O Brasil recuperou carros que haviam sido furtados no bairro Coqueiros, na zona rural de Bom Jesus da Penha. E olha, pra recuperar esses veículos até o helicóptero foi usado. Dá uma olhada, põe no ar. De acordo com a PM, os veículos foram encontrados abandonados entre Carmo do Rio Claro e Ilicínia. As investigações apontaram que quatro homens armados chegaram na propriedade de uma família no bairro Coqueiros, na zona rural de Bom Jesus da Penha. Segundo informações, os criminosos renderam a família, trancaram todos no barracão e roubaram um jipe e uma caminhonete. O caso é investigado e a polícia segue a casa dos suspeitos. De novo pra gente. Se puder, coloca aqui no telão pra mim, Lu. Sabe por quê? Eu queria ver junto com as pessoas. Por quê? Só, só, pra polícia conseguir chegar esse carro, só se foi de drone mesmo ou de helicóptero. A polícia colocou uma setinha aqui pra vocês terem uma ideia. Onde estava esse veículo? Olha o tamanho desse cafezal. E olha onde estava o carro. Um pontinho branco. Um pontinho branco no meio do cafezal. Gente, eles pegam esses veículos, eles guardam, escondem esses carros no meio do cafezal, pra que depois eles possam voltar e então buscar esses carros ou até depenar.